As pessoas estão com o relógio no braço, mas estão fora do tempo. Elas carregam o relógio, mas estão fora do tempo. E o tempo é o meio que Deus utiliza pra te amadurecer. Ninguém nasce pronto, né? Ninguém nasce pronto. Então, por exemplo, já percebeu que os ponteiros, os números são diferentes, mas eles trabalham juntos? Porque maturidade é você aprender a conviver com as diferenças. Os números não são iguais, mas trabalham para o mesmo tempo. Percebe que o ponteiro menor é mais lento e o ponteiro maior é mais rápido? Mas todos eles estão se movendo para o mesmo lado? E o mais extraordinário do relógio é que o ponteiro maior marca o tempo menor. E o ponteiro menor marca o tempo maior. Mas todos estão marcando o tempo. Porque a questão é o seu tamanho, é o tempo que você está marcando. E o mais extraordinário, você nunca vai ver um ponteiro gerando ao contrário. O dia que vocês veem o ponteiro gerando ao contrário é porque ele está sendo manipulado. E toda manipulação te tira do tempo. Não permita ser manipulado. Porque a manipulação é pra fazer você ser parecido comigo. Mas o discipulado é pra fazer você ser parecido com Cristo. Jesus não veio manipular, ele veio discipular. E aí E aí